E vamos para o quinto episódio da série Histórias Antigas, onde eu vou contar o meu primeiro contato, a minha primeira experiência com o Mega Drive. E a primeira vez que eu ouvi falar do Mega Drive, foi da mesma maneira do Master System, foi no comercial da Tectoy. A Tectoy novamente fazendo a nossa alegria, a alegria da criançada dos anos 80 e 90, a Tectoy arrebentava mesmo. Então assim, eu estava na minha casa lá de boa, e eu lembro que começou a passar um comercial do Sonic. E eu lembro assim, perfeitamente, dessa época pessoal, não tem exatamente certeza de ano, mas eu acho que foi em 1991, 1992. Eu acho que foi em 1992. Apesar do Sonic ter sido lançado em 1991, eu imagino que ele estava chegando aí no Brasil, final de 1991, começo de 1992. Então eu estava vendo um comercial, e eu lembro que ele passava correndo na primeira fase, e o comercial exaltava uma velocidade. Eles lavavam o porco espinho, eles não falavam o ouriço, igual nos Estados Unidos. O porco espinho mais rápido do mundo e tal. E uma lembrança forte desse comercial, era que ele descia naquele espiral da primeira fase, que ele passa um looping, e desce naquele S. Aquele espiral, eu achei que ele ali muito louco, ele descia uma bolinha escorregando. E realmente eu achei incrível, a diferença gráfica era brutal, daquele jogo que eu estava vendo na televisão, com o Master System e o Nintendinho. Naquela época, obviamente, não tinha internet, não tinha acesso à internet. Então a gente olhava um comercial daquele, não tinha onde pesquisar muito, fora revistas, uma ou outra, que estava falando. Eu lembro que eu saí da minha casa, um tempo depois, na verdade, depois disso, eu estava na rua, e aquele mesmo cara lá do Nintendinho, que tinha 13 anos na época, né? Que eu falei que ele mostrou o Nintendinho, que tinha um top game. Eu estava na rua com uns 5 amigos, e esse cara chega, todo empolgado. Eu lembro de ele, perfeitamente, ele chegando, a gente conversando, ele chegou, ele falou, cara, abriu uma locadora de videogames, na quadra tal, na quadra lá perto da minha casa. Abriu uma locadora de videogames, e eu joguei um jogo incrível, um jogo de carro, de Fórmula 1, e a câmera era dentro do jogo, dentro do carro. Eu lembro que ele falou muito, todo empolgado. E que ele só via a mão do piloto, ele estava falando do Supermônico GP, né? E ele contando pra gente e tal, aí ele falou assim, o nome da locadora é Shinobi Games. Essa foi a primeira locadora que eu joguei, é o ano que mais marcou a minha infância, Shinobi Games. Aí ele explicou lá como é que era, ele falou que era perto da escola que eu estudava. Ele falou, você vai descer a rua e tal, explicou direitinho mais ou menos como é que era. No outro dia, obviamente, eu fiquei muito pensando naquilo, né? Eu queria ver, finalmente, ver o que era o Mega Drive e tal. E aí eu já cheguei na escola, no outro dia, e já fiz a reunião dos moleques lá. Juntei uns 5 moleques assim, e fui contar, ó, abriu uma locadora, meu amigo, foi, e é do Mega Drive. E aí a galera já, sério, que massa, como é que funciona? Aí esse meu amigo tinha falado, eu até cortei aqui, que a gente pagava pra jogar por hora. Eu nunca tinha visto uma locadora assim, um sistema assim, mas já tinha me contado como era. Eu falei pros meus amigos, ó, a gente paga um valor e joga meia hora ou uma hora. Na verdade, essa locadora tinha até 15 minutos. Tinha uma tabelinha, eu lembro que tinha uma tabelinha, era de 15 minutos, meia hora e uma hora, né? Ou quantas horas eu quisesse. E aí a gente tava naquela empolgação lá com meus amigos na escola. E claro, né, moleque lá de 10, eu tava com 10 anos nessa época. Pô, a gente queria ver daquele momento, a gente não queria esperar, né, um final de semana pra ir lá. E aí, nós combinamos de matar a aula, né? Se tiver um moleque aí estudando ainda, por favor, não faça isso. Mas, não tem jeito, a gente matava a aula pra caramba naquela época, tá? Isso não é apologia matar a aula, eu tô só contando a história, beleza? Aí a gente arrumou lá o intervalo, na época era recreio, né? Mas beleza, vamos falar do intervalo. O intervalo era 10 horas. A gente já marcou lá no fundo da escola, tinha um muro lá, a gente pulou o muro. E vazamos pra essa locadora. Essa imagem é muito forte desse primeiro dia que eu cheguei nessa locadora, né? E a gente foi, então, eu e mais 5 moleques, 6 moleques saindo lá. E aí o cara me explicou direitinho onde era. Fui, quando eu subi essa rua que ele falou que era, eu lembro assim, pessoal. O nome da locadora era Shinobi Games. E na parede dela, era uma loja bem pequena, né? Uma loja pequena assim. E na parede, na lateral, tinha um desenho perfeito da capa do Shinobi. A capa japonesa do Shinobi, que é aquele ninja com a máscara preta, né? Eu lembrei perfeitamente. Aí estava escrito assim, Shinobi Games, né? E aquele Shinobi assim. A gente já chegou, já, caramba, é ali e tal. Quando nós chegamos, isso devia ser umas 10 e pouquinho da manhã. Eu lembro que eu entrei no locador. Eu fui o primeiro a entrar. Eu entrei. Aí eu lembro que tinham 4 TVs com os videogames na esquerda e 4 na direita. Um monte de TVs, assim, tudo 14 polegadas, né? Que era o normal lá. E um monte de Mega Drive, assim, aquele console preto, né? Aquele console... Eu achei super moderno, que ele tem um negócio redondo na frente, assim. Eu achei louqueira. Só que assim, a primeira imagem mesmo que eu tenho é de entrar nessa locadora. E quando eu olhei pra esquerda, estava o Sonic, né? E quando... Engraçado assim, essas lembranças. Quando eu virei, não estava o Sonic jogando. Quando eu virei, assim, ele estava naquele... Você liga o videogame, né? Aparece cega, depois aparece ele fazendo sinal de negativo. Eu olhei, ele estava fazendo assim. Aí eu já cutuquei um amigo e me falou... Olha aqui, cara, o Sonic, olha que louco. E aí, como é de praxe, né? Imagina o que rolou nessa hora, né? Cara, a gente pirou com aquele jogo. A gente olhou lá, cabuloso, o jogo freneticamente. E a gente foi andando no locador, eu lembro que ela tinha uns desenhos na parede. Pinturas mesmo, do Cast of Illusion, The Cap Attack, do Homem-Aranha. Era bem legal esse locador, o desenho assim. E infelizmente, nesse primeiro dia que nós chegamos nessa locadora, nós não levamos dinheiro. Então, ninguém tinha dinheiro. E uma lembrança engraçada é que a gente chegou lá, eu acho que já tinha que acabar de abrir essa locadora dois dias, um dia, dois dias, que tinha aberto. Então, não tinha ninguém. A gente chegou lá, estava vazia. Os videogames todos ligados, né? E vazio. Aí eu falei para os meus amigos, não, a gente vai para casa, né? E volta mais tarde. Só que esses caras, acho que todos eles moravam um pouco longe. Hoje, a minha casa era mais perto dessa locadora, né? E aí eu falei, ah, vamos voltar mais tarde. Eles falaram, vamos voltar amanhã e tal. Eu falei, não, eu quero. Eu e agoniado, eu sou muito agoniado. Eu queria porque queria já jogar, né? E aí a gente combinou de ir embora, tipo, perto de meio dia. A gente ficou lá até meio dia. Só olhando mesmo, né? Um ou outro chegava e jogava. Então, assim, a gente tinha que chegar até meio dia, que era hora de que acabava a aula, né? Os moleques já malando. Aí eu lembro que, beleza, a gente foi embora. A gente se despediu e foi embora. Cheguei na minha casa com um rapidão, almocei, voado. Aí eu falei, mãe, eu vou... As mentirinhas, né? A mãe olhando e já vendo as mentiras dos moleques. Aí eu falei, mãe, eu vou na casa da minha avó. A casa da minha avó era bem perto. Era tipo duas, três quadras da locadora. Eu falei, eu vou na casa da minha avó lá e tal. Aí ela, tá, beleza. Aí eu fui. Claro, eu não fui para casa da minha avó. Eu fui lá para a Shinobi Games. Aí eu levei dinheiro para jogar uma hora. Eu era cruzeiro ou cruzados também. Eu não lembro do dinheiro. Mas eu lembro que eu tinha perguntado. Eu levei dinheiro para jogar uma hora. Aí eu cheguei. Quando eu cheguei lá por volta de uma da tarde, uma e meia. Quase duas, não lembro exatamente o horário. Ao contrário do horário que eu tinha ido mais cedo, estava lotado. As oito TVs tinham oito moleques lá jogando. Estava lotado. E tinha um monte de gente em pé. Eu lembro que quando eu cheguei lá era totalmente diferente daquele ambiente. Um monte de gente ficava só olhando, sabe? Em pé atrás e olhando os outros jogarem. Aí eu cheguei e falei, eu quero jogar uma hora. Aí tinha que agendar, né? Tinha um caderno lá. Lembranças perfeitas. Lembro exatamente eu chegando nessa hora. Aí a mulher falou, tem uma mesa daqui 40 minutos. Tem um videogame daqui 40 minutos. E aí, beleza. Aí chegou a minha hora. Esperei lá os 40 minutos. Eu lembro que eu peguei o videogame do canto. Exatamente o videogame que eu vi o Sonic. Era do lado esquerdo do cantinho. O primeiro. E aí ela falou, qual jogo você quer? Eu falei, eu quero o Sonic. Claro, eu queria jogar o Sonic. Aí ela falou, olha, a gente só tem dois Sonic. E já estão jogando. E aí eu já fiquei, pô, não tem um jogo do Sonic e tal. E eu não conheci o Mega Drive. Não sabia o que escolher. Aí ela falou assim, vem cá ver os jogos. Aí eu lembro que ela guardava os jogos. Essa moça que era funcionária lá. Eles guardavam os jogos numa caixa de sapatos. E tinha uns muitos de cartuchos. Tinha um montão assim, né? Aí ela foi me mostrando os cartuchos e tal. Eu olhei do Pato Donalds. Eu olhei o cartucho do Pato Donalds. Não, eu quero esse aqui do Pato Donalds. E o jogo era o Quackshot. Então, assim, tive o prazer do primeiro jogo de Mega Drive que eu olhei, que eu joguei. Foi o Quackshot, que é um jogaço, né? Um dos jogos que eu mais gosto do console. E assim, pessoal, eu lembro que ela ligou o console, ligou lá. Aí começou. Primeiro os gráficos já eram muito absurdos, né? Nessa época eu tinha o Master System, que eu gostava demais. Mas era muito. Quem olha hoje em dia parece que é um pouco acima. Mas naquela época era muito, muito acima. Comparar os gráficos do Mega Drive com o Nintendo e o Master System. Aí eu comecei a jogar, cara. Aquele boneco grande, todo detalhado. A música era muito louca, assim. Eu lembro que eu joguei na primeira fase. Ele dava um tiro com uma pistola que tinha um tubo de pia. Desentupo de pia, que não tem nada a ver, né? Desentupo de pia. E aí acertava os caras. E eu achei louqueira. Quem já jogou Quackshot sabe que é um jogo que você vai indo de uma fase, aí chama um avião, vai pra outra fase, pega um item, volta pra cá e tal. Eu não sabia disso naquela época. Era tudo em inglês. Eu não sabia o que fazer no jogo. Então eu lembro que eu fiquei preso na primeira fase algum tempo. Eu não sabia nem o que tinha que chamar o avião. De um tempo depois, eu chamei o avião sem querer. Aí fui pra outra fase, mas eu fiquei preso. Então eu joguei mais ou menos uns 30 minutos e fiquei sem saber o que fazer no jogo. Aí eu falei pra moça assim. Eu quero trocar de jogo. Nessa locadora eu pedi trocar duas vezes. Aí ela falou assim. Aí eu fui lá novamente na caixa de sapato dessa mulher. E eu olhando os jogos e vi o jogo do Batman. Coloquei. Era o jogo do primeiro Batman. Aquele do filme de 89. Aí já começou o jogo assim com o Michael Keaton. Era tipo um filme mesmo. Eu lembro que eu deixei ver a abertura assim e tal. E eu achei esse jogo também muito louco, cara. Eu saia andando. O bonequinho andando assim. E batendo nos caras e tal. Aí só tava um gancho. Eu lembro que só tava um gancho assim. Subia nos lugares. E eu achei foda. Beleza. Acabou a minha hora. Eu fui pra minha casa. No outro dia eu contei pros meus amigos que eu tinha feito isso. Que eu tinha voltado lá sozinho e jogado. Que era incrível e não sei o que. E aí obviamente né. Vamos matar aula de novo. Foda né. Corremos lá pro fundo da escola. Pulamos o muro de novo. Matamos aula 10 horas da manhã. E aí fomos lá jogar. E aí finalmente. Eu lembro que só eu levei dinheiro. Eu e um amigo meu. A gente rachou lá pra jogar nós dois. Eu levei um pouquinho. Levou um pouquinho. E aí chegamos na locadora lá correndo 10h30. E eu cheguei. Eu quero o Sonic. Quero o Sonic. E aí a mulher. Tem aqui. Aí eu coloquei. Finalmente eu ia jogar o Sonic do Mega Drive. E eu lembro que eu fui o primeiro a jogar. Cara lembranças fortes dessa hora. É que eu já gostei muito da música né. Aquela música da primeira fase lá. Alucinada. E que o personagem era muito difícil de controlar. Pra quem joga hoje é normal. A velocidade do personagem até normal. Mas na época era absurdo. Ele corria realmente absurdamente. E aí eu corri assim. De cara já perdi lá. Caí num espinho lá e morri. E era bem difícil de controlar. A gente ia pulando nos lugares lá. E assim. Deu segundos do jogo. Segundos que eu jogando aquele Sonic. Aquele jogo frenético. Aquelas músicas. E novamente né. Minha cabeça tipo. Cara. Nós achamos o jogo. Esse meu amigo. Nossos amigos que também estavam olhando. Absurdo né. Absurdo aquele jogo. A gente ficava revisando lá um com o outro. A gente não chegou dando a segunda fase tá. A gente não passou dando a segunda fase nesse dia. E aí. Novamente falando de matar a aula naquela época. Virou infelizmente uma rotina. A gente matava a aula. Alguns dias a gente nem entrava pra aula. Né. Foda. Mãe. Desculpa aí. Sério. Mas a gente fazia isso algumas vezes. Na primeira semana que a gente descobriu essa locadora. Umas duas vezes. A gente chegou. Ficou na porta da escola. Não entrava na aula. E ia jogar nessa locadora. Eu lembro de uma vez. Que um desses moleques lá. Cara. A mãe dele pegou. Lembrando aqui do nada. Um desses moleques. A gente jogando lá. Chegou a mãe desse cara. Velho. Na locadora. E saiu espancando ele. Dando porrada nele. Dando tapa nele. Dentro da locadora. Foi uma cena assim. Bizarra. Uma lembrança forte também. Aqui um belo dia. A gente chegou lá. Na Shinobi Games. E a mulher falou assim. Ó. Chegou um jogo novo. Tá. Chegou um jogo novo. E era o jogo do Street of Rage. Né. E aí a gente não sabia o que era. Eu cheguei com um amigo meu lá. E ela colocou. O jogo Street of Rage. Quando ela começou. Quando começou o jogo. Eu não sabia nem do que se tratava. Eu vi a tela de. A tela de apresentação. Que tinha um homem. Uma mulher. Dois homens e uma mulher. Na capa lá. Né. Beleza. Aí a gente já colocou. Eu falei. Beleza. Colocamos lá o jogo de dois. Aí tinha que escolher. Eu lembro que eu escolhi. Acho que o Adam. E meu amigo lá. O Axel. E aí. A gente já viu que era jogo de porrada. Cara. Aí caiu os bonequinhos assim. Cara. Frenético. É um cabuloso. Aí dando porrada nos outros. Aquela música. Sabe a música eletrônica. Cara. A gente tava tipo. Meu olho ficou desse tamanho assim. Eu fiquei alucinado no Street of Rage. E aí porrada. E o engraçado. Que eu comecei já no B mesmo. Apertando no B que dá porrada. E apertava o C. Aí um cara falou assim. Aperta o A. Que vem um carro da polícia. E sai o Robocop. Ele falou que era o carro do Robocop. Cara. Eu não sei se ele mentiu na época. Ou se ele achou que era. Só que eu achei que era o carro do Robocop. Cara. Eu apertei o A. Quando eu apertei o A. A tela voltou. Vem aquele cara frenético. Freia o carro. Sai o cara com uma bazuca. E dá um tiro. E aí. Aquelas balas. Cara. Não tem jeito cara. Na mesma hora. Eu olhei pro meu amigo e. Quando vimos aquilo. Aquele carro da polícia chegar. Dar aquele tiro de bazuca. Cara. Foi muito foda. Foi um dos jogos que também mais me marcou. Assim no início né. Do Mega Drive. Então assim. Eu contando o meu início mesmo. Joguei demais. Lá. Jogava demais. Sonic. Quackshot. Street of Rage. Na mesma semana. Eu descobri o Road Rash. Foda demais. Cara. Aquele jogo de. A gente bater nos caras. Dando de moto. Que era muito foda. Um outro jogo que eu era louco. Também naquela época. Era o Pit Fighter. Que era bem criticado. Que hoje em dia é bem criticado. A gente era viciado em Pit Fighter. E o Decap Attack. Também. Era um jogo que eu gostava pra caramba. Bem no início assim. E assim pessoal. Essa época aí. Dessa locadora. Que eu descobri lá. Da Xenob Games. Eu fiquei simplesmente. Realmente viciado nessa época. Eu vivia lá. Eu chegava lá. Depois que esse amigo meu. Tomou uma porrada. Tomou o cacete da mãe dele. Lá nesse dia que eu contei. Os outros amigos. A gente deu uma parada de matar a aula. Isso foi bem no começo. A gente. Uns 10 dias. A gente matou lá direto. E esse cara apanhou lá. Eu falei. Cara. Isso aí vai dar merda. Se a gente parar. Se a gente vai apanhar também. A gente parou de matar a aula. Mas então minha rotina era. Eu ia pra aula. Saia meio dia. Eu passava lá. Olhava um pouquinho. Ia pra minha casa. E voltava lá pra sua locadora. Eu ficava bem viciado. Teve um tempo que eu ia tanto. Né. Que uma coisa que eu lembro engraçado assim. Que eu fiquei amigo da mulher que. Da atendente lá. Então ela falava. Eu ajudava ela. Ela falou. Daniel. Troca lá o cartucho. Da mesa 2. Tinha as mesas. Os dias que tinha mesa 1, 2, 3, até 8. Aí eu ia lá. Desligava. Tirava. Colocava. Trocava controle. Tava com problema. Então como eu ajudava essa mulher. Ela deixava jogar de graça. Muitas vezes. Então assim. Quando o locador tava vazia. Eu jogava lá. Eu jogava muito com ela. Fight Master. Que era um jogo de porrada. Que eu amava na época. Eu não conhecia o Street Fighter. Eu amava jogar o Fight Master. E de vez em quando ela jogava. Ela botava o Castle of Luz. A gente jogava cada uma vida. Né. Então foi uma. Assim como o Master System. Esse início. Das locadoras lá. A gente pagar um real pra jogar. Um real não né. Cruzeiros na época. A gente pagar pra jogar. É. Foi uma das lembranças mais marcantes. Assim. Realmente. Da minha infância. Eu jogava demais. Eu era realmente. Aquele moleque que era viciado. De ficar o dia inteiro. Jogando. Né. E esse foi realmente aí. O meu primeiro contato com o Mega Drive. Espero novamente aí. Que tenham gostado dessa história. Que realmente foi bem marcante. Tá. Sempre peço aí. Pra ouvir histórias de vocês. Pra ler histórias de vocês. Nos comentários. Que eu sempre leio. E respondo todo mundo. E no próximo episódio. O episódio 6. Eu vou contar a minha história. Com o Super Nintendo. E o aluno da vez. É para o Hernandes Vivant. Para o Humberto Gonçalves. O Ian Lourenço. Para o Aloysio Andrada. E para o José Luz. Do canal Retro Games. Obrigado de verdade por acompanhar o canal. Forte abraço. E até a próxima. E aí